Você vai ver agora com exclusividade a história do assalto a um shopping em Bauru que aconteceu hoje à tarde. Dois homens armados invadiram o local, roubaram uma lanchonete e na fuga fizeram um taxista refém. Houve perseguição policial e felizmente eles foram capturados próximo a agudos. Vamos ver, a reportagem já está aqui. Era por volta de 4h30 da tarde, horário de fechamento de várias lanchonetes aqui dentro deste shopping em Bauru. E a polícia militar foi chamada, viatura já está por aqui fazendo inclusive o patrulhamento, cuidando da vigilância do shopping. Porque este é o maior centro comercial de Bauru, se não da região, aqui do centro-oeste paulista. Vamos chegar um pouco mais aqui na frente, Gilberto Souza me acompanha, porque o shopping continua aberto. Mas as informações que nós temos é de que dois homens armados invadiram o shopping e foram até a praça de alimentação. Lá dentro, eles renderam os funcionários de uma das lanchonetes e levaram o dinheiro do caixa. Na saída, eles abordaram um taxista e conseguiram fazer aí esse taxista como refém. Aí eles começaram a fugir, uma fuga pelas rodovias da região e foram presos em agudos, depois de uma perseguição da polícia militar. Esse taxista ficou em poder dos criminosos, dois assaltantes que colocaram um terror realmente aqui neste shopping de Bauru. Com as mãos armadas, eles andaram pelos corredores do shopping e realmente assustaram comerciantes e também clientes que passavam por aqui nessa tarde de sexta-feira. A nossa equipe veio até agudos em cima do fato para acompanhar a prisão desses dois assaltantes que acabaram sendo capturados pela polícia militar. Nesse trabalho que envolveu a Força Tática Helicóptero Águia, eles já estão aqui dentro das viaturas. A gente vai conversar com o Sargento André, que participou de toda essa ocorrência, vai contar para a gente como aconteceu. Sargento, como é que vocês souberam da ação e conseguiram prender os rapazes? Foi irradiado pelo Copom que acabaram de acontecer um roubo no estabelecimento comercial no interior do shopping. Com as características passadas, logramos êxito em deparar com eles na rodovia Marechal Rondon, sentido agudos. Foi feito o cerco, eles foram detidos e presos em fragante. Ok, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. A gente vai andar um pouco mais aqui, porque o capitão Renato Ramos já está com a gente também aqui. Capitão, um trabalho bem sucedido da Força Tática organizado pela polícia militar, né? Sim, esse trabalho culminou com essa eficiência da prisão dos indivíduos, a libertação da vítima, sem necessidade de uso de força letal ou qualquer arma de fogo. O êxito dessa ocorrência veio em razão de todos os procedimentos que a polícia militar adota diariamente para proteger o cidadão. De acordo com a lanchonete, nenhum funcionário ou cliente foi ferido e o local já funciona normalmente. A assessoria de imprensa do shopping afirmou que a orientação para os seguranças é que não haja confronto dentro do local para preservar os clientes. Logo que o roubo ocorreu, a polícia foi acionada e quando os criminosos saíram do shopping, a polícia já foi atrás dos assaltantes, como você viu aí com exclusividade nessa cobertura especial dessa reportagem que nós trouxemos para você. Agora, vale a pena ressaltar o seguinte, os criminosos sabiam que era horário de transferência, de horário, né? Ali entre os funcionários, troca de turno, como eles falam. E havia o fechamento do caixa, era por volta de 4, 4 e meia da tarde, uma movimentação intensa no shopping, que é um dos maiores da região e o principal aqui do Centro-Oeste Paulista. Então, uma movimentação grande de clientes também, sexta-feira, era um dia chuvoso, muita gente acaba indo até o shopping para resolver seus problemas, pagar contas, inclusive, e como fazer compras também, por que não, né? Então, realmente uma situação complicada que, por sorte, terminou com a prisão dos assaltantes. Então, vamos lá, vamos lá.